Olá alunos, eu sou a professora Zoraed, coordenadora do curso do MBA em Estratégias Cooperativas. O nosso curso inicia no dia 23 de julho, uma semana antes nós teremos a semana de ambientação para vocês conhecerem tudo realmente sobre o curso. Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de MBA em Estratégias Cooperativas. Sou o professor Simão, juntamente com a professora Zoraed, nós estamos à frente do curso, dessa terceira edição desse curso. Especificamente durante essa edição nós temos duas ênfases de estudos, uma ênfase em que nós temos sobre negócios e finanças e uma segunda ênfase sobre gestão de pessoas. Então, a particularidade dessa oferta é que durante esse ano todos vamos ter as mesmas disciplinas e aí ao longo do ano que vem, de acordo com a escolha de vocês, vocês vão cursar disciplinas específicas, disciplinas separadas, de acordo com a área de conhecimento que vocês optaram. Então, também no ano que vem nós vamos ter a oferta de um plano de negócios, onde vocês vão desenvolver um trabalho de conclusão de cursos e, paralelamente a isso, vocês vão ter a oferta das disciplinas. Como bem lembrou a professora Zoraed, nós estamos iniciando esse curso durante essas próximas semanas, vamos ter a semana de ambientação e, posteriormente, as disciplinas. Então, a gente dá as boas-vindas a todos vocês e agora nós vamos conhecer algumas particularidades da plataforma. Vamos, esse vídeo, ele busca demonstrar para vocês todos os passos que a gente tem dentro da plataforma Moodle, aonde está localizado a sessão de discussões administrativas, aonde está o espaço acadêmico, o espaço de TCC. Então, a gente vai olhar agora especificamente para dentro da plataforma e tentar entender um pouco mais todo esse ambiente que vai auxiliar todos vocês no bom andamento do curso. Então, bons estudos a todos e sejam muito bem-vindos. Música 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 Música